Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nesta manhã, Deus, eu venho aqui com a pastora Ângela, com todas as nossas ovelhinhas, com nossas moderadoras, moderadores, orar a Deus por libertação. É Deus. Quando nós falamos de libertação, Deus, muitas pessoas às vezes não entendem. Mas hoje o Senhor me deu uma mensagem tão forte para falar sobre isso. Deus, entra agora, Pai, com o poder do sangue precioso do Teu Cordeiro, Jesus Cristo. Entra agora, Deus, com o consolo do Teu Santo Espírito em cada coração que nos escuta agora ao vivo e que vai nos escutar em outros horários. Deus, entra libertando, refrigerando. Que todos que ouvirem esta oração possam sentir a Tua presença, Pai. Que todos que sentirem, Senhor, a Tua presença, saibam que também estão sendo libertados. De tudo aquilo, Deus, que os angustia, que os faz sofrer, Pai. Liberta, Deus. Jesus foi preso na cruz para que nós tivéssemos liberdade. Abençoa, Pai querido, Deus amado a todos. Todos que nos seguem, todas as nossas ovelhinhas, nossos moderadores, moderadoras. Nossos obreiros. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que haja neste sábado a manifestação do Teu poder libertador, Deus. Do Teu poder que abençoa, que cura, que sara. Do Teu poder, Deus, que transforma. Faz em nós aquilo que deseja o Teu coração. Nós pedimos, Deus, que o Senhor não respeite o nosso livre-arbítrio, porque nós estamos dando legalidade para o Senhor entrar em nossos corações e fazer morada e mudar tudo o que precisa ser mudado, Pai. Sim, Deus. A única coisa que nós queremos, Deus, é a plenitude do Teu Santo Espírito. É viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade, sendo cheios, Pai, das Tuas bênçãos para nossas vidas. Sim. Obrigado, Deus, pelo sacrifício libertador de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor vem trabalhando na vida de cada um de nós. E nós podemos sentir as mudanças que estão sendo feitas dentro de nós. E essas mudanças refletem no nosso exterior, nos nossos águas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Continua mudando, Deus, porque nos faz um bem. Tão grande. Pai, abençoa, Pai querido, Deus amado a todos que estão conosco. Estende, Pai, a Tua mão santa sobre a vida de cada uma das nossas ovelhinhas, nossas moderadoras, nossas moderadoras, moderadores. Senhor, sobre a vida dos pastores, pastoras, obreiros da pão da vida. Sobre a vida, Senhor, dos que são pão da vida à distância. Abençoa, Deus, com ricas bênçãos dos céus, os dizimistas, os ofertantes, teus filhos e filhas, que com tanto amor no coração, faz a Tua obra avançar. E a Tua palavra chegar a cada coração em todas as partes do mundo. Abençoa, Deus, e recompensa com o milagre da multiplicação. Abençoa e atende os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa os que oram, Deus, os que amam esta obra, os que pedem para ajudar, porque sabem que esta obra, Paisinho, é uma obra que nasceu em Teu coração. Abençoa a todos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a minha família, minha esposa, meus filhos, netos, bisnetos, noras e germos. Abençoa a todos que fazem parte de nossas vidas. É o que pedimos, Paisinho, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu tenho uma mensagem, uma mensagem muito forte. Uma mensagem forte que Deus me deu para vocês e para mim também. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, quer dizer, ela corta lá e corta aqui. E a palavra de Deus, ela é algo tão poderoso que quando nós pregamos a palavra de Deus, você não imagina o quanto o pregador, a pregadora está sendo edificada. Você é pregadora, você sabe disso. A gente, às vezes, é cortado por dentro. Deus dá uma palavra. Você está pregando, o Espírito Santo te dá uma palavra revelada, uma palavra de sabedoria. Você lança a palavra, mas na mesma hora, pá, corta aqui dentro. Então, não existe pregador nenhum que pregue somente o que ele quer. Se ele for um homem, uma mulher de Deus, vai pregar, dirigido pelo Espírito Santo. Está ao vivo, viu, Vanderlé? Ele vai pregar o que Deus manda. Eu estava contando para a pastora Anja, nós fizemos uma viagem agora a Natal, a Negócios. Já é a terceira viagem que eu faço a Natal nesses últimos dias. E eu estava ali no hotel. Comecei a ler a Bíblia, comecei a editar os vídeos, postar os vídeos, que eu levo meu notebook para postar as coisas. E minha esposa estava muito cansada, que nós andamos o dia todo. Vai para um lugar, vai para outro. Vai olhar uma coisa, vai olhar outra, aquele negócio todo. E naquele cansaço, eu não consegui dormir. Eu vim dormir mais ou menos uma hora e meia. Já era seis horas da manhã, quando eu consegui, depois de orar muito e falar muito com Deus, consegui dormir. Naquela madrugada foi um momento de silêncio. Era um silêncio, ninguém escutava nada. Eu escutava só minha neguinha ressonando. E Deus falando comigo. Uma conversa assim, como se fosse cara a cara, tete a tete. Agora eu entendo porque que Deus disse que falava com Moisés cara a cara. Era isso aí, pastor. Não era que Deus estava assim, como eu estou com você aqui. Porque Deus disse, você não pode olhar para a minha face, senão você morre. Cara a cara, Ele estava dizendo com muita proximidade. Ele estava dizendo com muita intimidade, falando no fundo do teu coração. Era Deus dizendo assim, eu falo contigo tão profundo dentro de você, que é como se eu estivesse assim, olha. Falando com você assim. Mas esse cara a cara é exatamente essa intimidade que Deus tem conosco. E Deus me entregava uma mensagem que serve para mim, que serve para você, que serve para todo mundo. E Ele mandou que eu pregasse essa palavra. E eu disse, está certo Senhor. O que agrada o meu coração é fazer o que o Senhor deseja e manda. E a palavra é, liberte-se de tudo aquilo que não agrada a Deus. Liberte-se de tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas pastor, é muita coisa. Mas o princípio que Deus me falou, é que nós precisamos nos libertar de algo que está em nós. Que Ele nos ensinou e a gente às vezes não quer aprender. O que é que é? Esse desejo de vingança. Não, eu não odeio ninguém. Não, eu tenho um coração bom, eu amo a todo mundo. Mas no fundo, lá dentro de você, existe uma busca por notícias de alguém que saiu da sua vida. De pessoas que às vezes estão na sua vida, mas às vezes falam de você. E você está buscando um jeito de se vingar. Menos que seja na oculta, no silêncio do seu quarto, da sua casa. Você está nas redes sociais buscando notícia. Quando alguém diz que aconteceu alguma coisa. Olha, fulano levou uma queda, caiu de moto. Olha, fulano sofreu um acidente. Olha, fulano teve que vender isso. Fulano teve que se desfazer daquilo. Aquelas notícias, quando elas falam da pessoa que você já não convive mais com ela. Ou se convive, mas sabe que ela é falsa com você. Lhe faz bem. Vocês estão entendendo, amados? Como é forte essa palavra? Deus dizendo, eu quero arrancar daí de dentro. Desse coração. Esse desejo oculto de vingança que não é meu. Isso aí é a obra do diabo que ainda está dentro de você e eu quero tirar. Eu quero ornamentar o teu coração com o meu santo espírito para te libertar. Porque essas coisas fazem sofrer. Eu já aconselhei mulheres que vivem nas redes sociais para ver fotografias da amante com o marido. Quer dizer, elas vivem olhando aquilo ali para sofrer. Buscando sofrimento. Aumentando o peso da sua cruz. Às vezes vai fazer uma oração, horas cinco minutos. Fica horas olhando isso. Horas. E toda hora está entrando no Facebook, toda hora está entrando nas redes sociais daquela pessoa para ver se ela postou algo novo. Aí quando vê lá a foto daquela mulher com seu marido, com seu ex-marido, sei lá com quem. Ela começa a sofrer. Aquilo faz mal a ela. Irmãos, Deus não quer isso para nós. A palavra do Senhor diz, Mateus, em João 6, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus está dizendo, eu quero te libertar completamente. Por que que eu estou tirando tuas algemas, jogando fora e tu está buscando? É como se Deus pegasse as correntes e jogasse longe. E você deixasse de olhar para Ele e fosse lá buscar as correntes e novamente colocasse em você. Não, eu quero é ser preso nessa desgraça, nisso que me faz sofrer. E Deus está dizendo, não, você não precisa disso. O Senhor diz, eu tenho algo muito maior, muito mais belo, muito melhor para você. Para que isso? Mas, Deus, como é que eu vou conseguir, Senhor, me libertar dessas coisas? Porque tem pessoas que tem várias pessoas na sua vida, que marcaram a sua vida de maneira terrível. E elas ficam buscando na rede social notícia de todas elas. E quando vê lá uma tajazinha de luta, opa, quem foi que morreu? Você se alegra com a dor de quem te fez sofrer? Alguém liga para você e diz, fulana, você lembra? Lembra daquela mulher que fez isso com você? Fulano, você lembra de fulano? Lembra, olha, aconteceu isso, isso com ele? Você fala, oba, está aí, tome o que você queria. Você fica torcendo pela infelicidade de quem te feriu, de quem te magoou. Você fica buscando notícias. Às vezes, tem pessoas que desejam alguém para a sua vida. Além de errar por estar desejando alguém que está vivendo em paz com outra pessoa, ainda fica nas redes sociais olhando e sofrendo porque aquela pessoa está feliz com quem está do lado dela. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu quero passar para a pastora Ângela uma passagem bíblica que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever sobre isso. Paulo estava dizendo exatamente o que eu estou pregando aqui porque foi Deus que me falou. Essa palavra eu não estou pregando aqui, não. Essa é uma palavra de sabedoria, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Serve para você e serve para mim. E eu vou ser sincero com vocês. Eu fiz um voto com Deus. Eu fiz, eu fiz um voto com Deus. Eu, que se fosse você, faria também. Eu disse, Deus, eu não mais olharei de hoje em diante nenhuma rede social, de nenhum daqueles que saíram da minha vida me ferindo. Só vou olhar dos que saíram e que eu sei que me amam e que são amados por mim. Sabe por quê, irmão? Você bebe veneno? Não, né? Você come prego, gilete? Não, né? Você sabe que faz mal. E se eu lhe disser que você ficar se alimentando disso, de estar olhando a vida de quem te feriu, lhe causa muito mais mal do que se você se alimentasse dessas coisas. É um veneno que entra na sua vida devastando o pior que existe, que é seu coração, seu interior, sua alma. Sua alma sofre e o Espírito Santo sofre. Porque o Espírito Santo é bênção, nosso melhor amigo, é nosso consolador. Então, quando Ele vem nos consolar e começa, então, a ver que você não quer se libertar, Ele sofre porque Ele está aqui dentro de você, de mim, da pastora Anjo. Pastora, lê aqui essa parte que Ele faz aqui. Ela vai ler a partir de qual versículo aí? Romanos capítulo 7. Escute essa palavra, porque essa palavra hoje é longa. Você sabe o que é essa palavra hoje? Essa palavra hoje é um lava-jato dentro da sua alma. O Espírito Santo está assim, com um jato forte, com o sangue de Jesus, limpando a tua alma, libertando a tua alma. E em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, a partir de hoje, você não vai ser mais a mesma pessoa. Depois desta palavra, você não será mais a mesma pessoa. Leia, pastor. Diz a palavra do Senhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora, pastora, preste atenção para você ler algumas passagens bíblicas aí. Leia aí, pastora, o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo, a partir do versículo 38. Essa mensagem é um pouco longa, porque lavagem da alma demora um pouco mesmo. Preste atenção. A partir do 38 até o 47. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era a lei mosaica. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Que palavra, hein? Meu Deus do céu, só Jesus mesmo para falar uma palavra dessa. Glória a Deus. E aí eu começo a ver, sabe o que, irmãos? Essa madrugada que eu passei com Deus, na verdade começou cedo. Era dez e pouco da noite. E foi até seis horas da manhã. A madrugada inteira com Deus. Pastor, mas como foi isso? Eu estava olhando as redes sociais. Eu confesso. Eu confesso para que aquilo que me fez mal, eu não oculte para ajudar vocês. E eu quero que vocês aqui também confessem. Porque nós nos libertamos daquilo que não agrada a Deus quando nós confessamos. Se você já passa por isso, se você faz isso, coloca assim, eu. Só para a gente saber que você faz, porque Deus já sabe. Mas você está confessando que às vezes vai às redes sociais das pessoas, que às vezes procura notícias. Aí, fulano, e se querendo lá, como é que vai? E fulaninha, como é que está? Na verdade, você está esperando a notícia? Ah, mulher, está numa situação difícil. Ah, mulher, está desempregada. Ah, mulher, olha, surgiu um câncer agora na vida dela. Ah, mulher, está assim, assim. Você meio que se alegra com aquilo e Deus não gosta disso. Então, a parte de Deus dentro de mim, de você, não pode ter essas coisas. Pastor, o que é que eu faço? Faça um jejum. Porque esse é o jejum que Deus recomenda. Um jejum de fazer o bem e se abster do mal. Faça um voto com Deus que você vai orar por todos que te feriram, te magoaram. Todos que tenham a boca, que falam mal de você, vou orar, vou pedir a bênção para eles. Porque é assim que Jesus Cristo acabou de falar. E na palavra que a pastora Ângela leu, a luta do apóstolo Paulo, ele estava dizendo, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal eu faço. E Deus está dizendo, não faço mal, faço bem. A palavra de Deus é, não vos vingueis, a vingança é minha. Quem vai dar o pago é Deus. E você não tem que festejar, não. Você tem apenas que deixar que a justa justiça seja feita por Deus. Porque Ele sabe. Irmãos, você não precisa se alimentar disso. Porque te faz mal. Porque não é isso que Deus quer. Deus diz, vos amai uns aos outros como eu vos amei. A Paula Regina está dizendo, até sentei para ouvir, pastor. Que bom, Paula. Que bom que as pessoas pararam para ouvir essa mensagem e outros vão ouvir mais. E mande para as pessoas. Compartilhe essa mensagem. E diga, veja esse vídeo aí a partir do tal minuto. Basta assistir isso aqui. Porque isso aqui é uma lavagem da alma. É Deus dizendo, deixa eu tirar de dentro de você aquilo que te faz sofrer. Meus irmãos, isso é muito grave. Porque de repente eu estou na igreja. De repente eu estou no culto do lar. De repente eu estou não sei aonde. Eu estou falando eu, é todos nós. De repente eu estou dizendo, eu sou crente, eu sou evangélico. De repente eu sou isso, eu sou aquilo. E nada disso está nos aproximando de Deus. Porque aqui dentro nós não buscamos a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e sai. Vem e sai. É um entra e sai da nossa casa espiritual, do nosso coração. Por quê? Porque a gente não deixa Ele ficar. Ele quer ficar conosco para sempre. Mas as nossas práticas, as nossas maneiras de agir, a nossa maneira de fazer. Sabe, a gente não está ajudando o Espírito Santo ficar. Deixar que a gente goze de plena vida, de saúde, de paz. Porque as pessoas adoecem. Você sabia que o que mais mata de coração, de infarto, é a raiva? E tem gente que se alimenta disso todo dia. Tem pessoas que querem alguém para odiar. Ele escolhe uma pessoa, essa aqui. Pronto, essa semana eu vou odiar essa aqui. Na outra semana, aquela ali. Na outra semana, não pode ficar. Aí tem pessoas que odiam várias pessoas ao mesmo tempo. Isso faz mal, isso atrasa a vida. Isso perturba a sua paz interior. Isso adoece você psicologicamente, no seu íntimo. A sua alma sofre. E sabe o que é que Deus diz? Eu tenho tanto para te dar. Que pena que você não percebeu ainda. É uma pena você não ter notado ainda. A cura das suas feridas. Eu coloquei aqui hoje, Jeremias 30, 17. Curarei as suas feridas, não mais serais repudiado e chamada de desamparada. Era Deus falando para o povo de Israel. Deus está dizendo assim. Sabe por que você se sente desamparado? Sabe por que você se sente abandonado? Porque essas coisas estão dentro de você. E o Espírito Santo está fora. Porque Ele quer entrar. Ele sabe que você ama Jesus. Ama Jeová. Ama o Espírito Santo. Ama as coisas de Deus. Ama a palavra de Deus. Mas dentro. Não tem como. Não tem como. Eu gosto muito de citar, Pastor Ângela. Eu gosto muito de citar que nós, a nossa casa espiritual. A gente fala coração, que é o centro nervoso. Mas a nossa casa espiritual, nós. Nós temos que pensar assim. Todo mundo que está aqui comigo agora. Os que vão ouvir depois. Me diga uma coisa. Vocês iriam morar numa casa podre? Você chega, aluga uma casa. Ou compra a casa. Vamos olhar a casa. Você chega lá, tem carniça de cachorro, gato morto, bicho morto, muita barata, muito rato morto. Aquela carniça, tudo ali. Aí você chega. Vamos mudar para cá amanhã. Aí você pega os móveis, bota tudo lá. Não limpa a carniça. Você faz isso? Não. Você não faz, eu não faço. A pastora Anja não faz. A gente, se uma casa tiver assim, a gente vai limpar. Vai usar o melhor detergente, a melhor água sanitária. O melhor cheirinho para deixar limpinha. Vai botar os venenos para matar os ratos. A gente vai limpar aquela casa. Às vezes, a gente diz assim. Vou botar uns venenos lá, vou limpar e vou esperar uns dias. Depois, depois, vou lá, faço toda a limpeza. Vou esperar mais uns dias. Depois, vou lá, faço toda a limpeza para poder morar lá. Nós que somos imperfeitos fazemos isso. Imagina o Espírito de Deus. Ele olha assim para o seu coração e fala. Para que tanto ódio? Para que tantas lembranças? Para que buscar tantas coisas no passado? Eu não disse que não vos lembrei das coisas passadas. Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele começa a limpar. Se você deixar, ele vai limpando, ele vai limpando, ele vai limpando, ele vai limpando. Quando tiver limpia, ele entra. Lá em Mateus 10 diz que o Espírito Santo entrando, limpa e ornamenta. Você sabe o que é ornamentar, pastor? Ornamentar e decorar como você decora a sua casa. Ornamentar é como o estúdio está ornamentado com essas ovelhinhas. Olha, eu boto ela aqui. É uma ornamentação. Essas ovelhinhas estão aqui atrás. Ornamentação é o que dá o brilho, o que dá a beleza. É um jarro de planta, é uma flor. É uma coisa que você bota na sua casa para ornamentar, para ficar bela. Então, o Espírito Santo ornamenta a nossa casa espiritual, que somos nós. Ele está dizendo, eu coloco em você perdão. Eu coloco em você um coração bondoso. Coloco em você o desejo de orar por quem te feriu. Essa é a ornamentação dele. Eu te dou os dons, os frutos espirituais. É forte, pastor. É o Espírito Santo mudando-nos por dentro. E sabe como foi que eu... Eu estava dizendo à pastora. Eu estava sentado na mesinha, no quarto de hotel. Lendo a palavra. E Deus falando comigo. E aquela palavra falou tanto comigo, tão forte. Tão forte que eu botei as mãos na cabeça. Falei, Deus, Deus. Senhor, eu vivo a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus falou assim. Eu vou entrar com a limpeza. E você entra com a conservação da limpeza. Meu Deus. Eu vou entrar com a limpeza. Diga para meu povo, Chico. Eu vou entrar com a limpeza. E eles vão entrar com a conservação da limpeza. Explique para eles. Ilustre para que entenda todos o que eu estou falando. Deus estava dizendo. Eu vou tirar tudo do teu coração que não me agrada. Mas você não vai lá buscar e trazer de volta, não. Deus está dizendo. Eu vou limpar a casa. Bem limpinha. Vou deixar bem limpinha. Perfumadinha. Você vai sentir ali o cheiro da rosa de Saron. Você vai ver o brilho da radiante estrela da manhã. Você vai ver o reinado do príncipe da paz na sua vida. Mas não vá atrás, não. Às vezes, eu aqui em casa, eu pego as coisas assim, amassa, eu jogo no canto. Amor diz assim. Amor, não faça assim não, amor. Olha ali o balde de lixo, bota no balde. E foi isso que Deus me disse. Não jogue mais nada pelos cantos do seu coração. Porque eu vou limpar. Mas você vai entrar com a conservação da limpeza que eu estou fazendo. Como é que eu vou conservar, pastor? Como eu prometi para Deus. Não mais olharei rede social de nenhuma pessoa Que saiu da minha vida me ferindo e machucando. Não mais, não quero mais nem saber. Não olho mais não. E se alguém chegar para falar para mim sobre essas pessoas, Sabe o que foi que Deus disse? Responda assim. É passado, passou. Não quero ouvir não. É passado. E se ela insistir, por favor. É passado. Não quero mais ouvir. E você vai ter um coração puro. Um coração cheio do amor de Deus. Um coração que vai viver a plenitude. A plenitude do Espírito Santo. Você sabe o que é a plenitude? É tudo. É as profundezas. Você vai mergulhar no oceano do Espírito. E Deus vai te dar revelações tremendas. Para que você viva a melhor fase da sua vida. Está preparado? Tem coragem de fazer esse voto? Eu fiz. E quer saber mais? Quando eu cheguei de Natal ontem, eu me sentei aqui. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Não é que eu queria ir ver. Falei, não Deus. Fiz um voto. Fiz um voto. Não posso mais. Deixa para lá, Jesus. Eu fiz um voto. Eu tenho que manter a casa limpa. O Senhor limpa a casa e eu mantenho a casa limpa. Hã? O que é que adianta a mulher limpar a casa? Hoje é dia de faxina. Um sábado. O que é que adianta ela limpar a casa todinha? Se os filhos vêm sujando. O marido vem sujando. Sabe o que é? Quer dizer, se as pessoas que você não gosta vêm sujando. Porque você vai buscar elas e bota dentro da sua casa, bota dentro da sua vida. Você vai atrás. É você que vai atrás. Essas pessoas saíram da sua vida. Deus tirou. Como uma mulher limpa a casa e limpa toda a sujeira e passa aquela água sanitária, aquele detergente, aquele perfuminho, aquele cheirinho. Limpa tudo. Nem deixe ninguém sujar. Que é as fofocas que vêm de fora. E nem você mesmo vai buscar o lixo lá onde você botou e rebola dentro de casa do novo. Entenda por lixo, não menosprezão das pessoas. Mas entenda por lixo os sentimentos. Não estou chamando ninguém de lixo. Estou chamando daquilo. Porque são as lembranças, são os desejos. Sabe? São a satisfação, a alegria de ver as pessoas maus. Não queira isso para a sua vida. Pastor Anja vai continuar porque Deus tem mais a falar. Receba. Eu já vi irmãos falando aí assim. Amém. Dizendo assim. Eu não vou mais fazer o que eu fazia. Pensa comigo. Pense que o seu coração é a sua casa. E quando alguém bate na porta, é você que tem que abrir. E ela só entra se você permitir. Então, não deixe entrar no seu coração. Não abra a porta do seu coração para que algo que venha tornar esse ambiente sujo, desconfortável. Que traga desarmonia. E a verdade é que a gente é assim mesmo. Você já prestou atenção que quando alguém nos faz mal, aí vai embora. Aí você fica bem. Por quê? Porque você está pensando assim. Eu não fiz nada demais. Eu estou em paz. Eu sei que eu agi tranquilamente. Mas essa pessoa feriu. Você está bem. Daqui a pouco. Quando você ouve falar. Já te faz mal. O que você espera é que tudo fique bem. Mas quando você sabe de alguma forma. Seja através de uma rede social. Porque hoje tudo é conectado. Seja através de alguém que chega para te dar informação. Porque ela sabe que aquilo lhe interessa. Ela sabe. Aí você. Quando ouve dizer que aquela pessoa está bem. Pronto. Você já fica amargurado. Porque você não aceita. Que alguém que te fez mal. Possa estar bem. Possa estar em paz. Possa estar dando tudo certo. E aí isso te faz mal. Isso provoca em você. Uma revolta. Isso provoca em você uma revolta de tal maneira. Que você chega até a se decepcionar às vezes com Deus. Deus como é que pode? Essa pessoa fez isso comigo. E ela está bem. Está caminhando. Está dando certo. É o Senhor que está abrindo essas portas para ela. Porque o que eu esperava é que o Senhor fechasse a porta. Que ela levasse uma peia santa. Que o Senhor mostrasse para ela que ela estava errada. Que o Senhor desse a resposta. Que o Senhor se vingasse. Só que entenda. Quando o Senhor diz a vingança é minha. Ele não está dizendo que a vingança é dele para fazer o que você quer. Ele só faz o que apraz a ele. Deus sabe trabalhar na vida de todas as pessoas. De toda a sua criação. E a gente fica desse jeito. Só que a gente quer muitas vezes. Dar essa aparência de. Sou serva de Deus. Sou serva de Deus. Meu coração está limpo. Mas está como uma casa. Que você vai receber visita. E você sai correndo. Para mostrar que a casa está limpa. E você sabe que não dá tempo de arrumar tudo. E você corre e coloca aquela sujeirinha debaixo do tapete. É verdade. A visita não vai vir. Mas a sujeira está lá. Meu Deus. Não é pastor. É desse jeito. A visita não percebe. Mas a sujeirinha está lá. E por muitas vezes você esquece. Porque a visita foi embora. Um dia passou. Dois dias passaram. E quando você vai lembrar. Tem tanta poeira acumulada debaixo do tapete. Assim é o nosso coração. A gente quer fingir que está tudo bem. Mas não está. E a gente não consegue. Deixar o nosso coração. Tão. Tão livre. Tão limpo. Tão espaçoso. Para o Espírito Santo fazer o que ele quer. Se a gente não entender. Que a gente precisa dessa limpeza. Se a gente não reconhecer. Que não está bem. Se a gente continuar fingindo. Mesmo sabendo que Deus sabe. Mas você continua. Querendo fazer Deus acreditar. Que está tudo bem. Quando Deus sabe que não está. E você também sabe que não está. E Deus conhece tudo. Sabe aquele olhar que você faz. Quando alguém pergunta. Está tudo bem. Aquela situação. Você diz. Está tudo ótimo. Mas por dentro. Correndo. Né. E essas notícias que chegam. De alguém que nos fez mal. Quando nos incomoda. É porque a gente não está bem. Porque se eu pego essa palavra. De Mateus. Dizendo que eu preciso. Amar os meus inimigos. E orar pelos que me perseguem. Então eu não vou ficar feliz. Quando a notícia daqueles que. Me fizeram mal chegar. E eles estiverem bem. Ou aparentemente bem. Porque hoje. Né. A notícia chega. Que você nem sabe realmente se é verdade. Pelo menos está aparentemente bem. Olha só. Meu Deus. Como isso é. Terrivelmente forte. Porque. A gente quer muito. Estar como Deus quer. Mas a gente precisa se dispor. Para que isso aconteça. Deixar Deus. Atuar. Em nós. Sabe quando você. Quer fingir que está bem. E que você é uma boa pessoa. Chegou. Vou falar agora. Porque Deus está. 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 Indo no profundo. Para dizer para você. Que para de fingir que está tudo bem. Porque não está. Deus sabe que não está. É quando alguém chega e diz assim. Deu a notícia agora. Que quem te fez mal. Está mal. Aí você diz. Deus misericórdia. Mas está com aquele sorrisinho. No canto dos lábios. Dizendo. Eu sabia Deus. Que o Senhor ia pegar ele. Ia pegar ela. Deus não se agrada disso. É verdade. Deus não se agrada disso. Isso é algo entre nós e o Senhor. Por quê? Porque tem coisas que nós sentimos. Que só Deus sabe irmãos. Que eu posso chegar. Falar para o meu pastor. Comentar com o meu pai. Falar com meus irmãos. E eles até acreditarem no que eu falo. Mas por dentro. Quem é que sabe? É Deus. E Deus sabe. Deus está falando hoje. Não é dizendo para você. Se lança aí. Abre o teu coração. E fala para as pessoas. Deus está dizendo. Abre o teu coração comigo. Eu sei o que você sente. Eu quero filha. Fazer essa limpeza. Mas você precisa reconhecer. Que precisa dessa limpeza. Sabe quando você quer orar por alguém. Pastor. Dizendo. Deus. Eu quero orar a tua palavra. Eu quero orar pelos meus inimigos. Aí você bate o pé e diz. Eu não quero. Eu não quero que esteja bem. Eu queria mesmo. É que o Senhor desse uma. Sabe? Se eu chegasse assim. E mostrasse que o Senhor é Deus na minha vida. E Deus esperando você mudar a sua oração. Olha Deus. É o seguinte. A tua palavra diz que. É para mim amar os inimigos. Orar pelos que percebem. Mas quer saber. Se eu quero mesmo. É que o Senhor pegue. Se eu dê-lhe uma lição. Porque o que fez comigo. Tu sabes. Me machucou muito. Me feriu muito. Me trouxe muitos prejuízos. Até hoje dói. Quando eu me lembro. Volta toda a revolta. Toda a indignação. Sabe Senhor. Você achando que está tudo bem. Mas você pelo menos está sendo sincero com o Senhor. Então quando você chega ao ponto de orar assim. Senhor. A tua palavra diz isso. Mas eu ainda não estou sentindo isso. A tua palavra diz que. Não é para me guardar isso no meu coração. Mas eu estou guardando. O Senhor sabe. Eu não tenho como negar isso para o Senhor. Mas eu quero Senhor viver esta palavra. Eu quero orar Senhor. Para que eu chegue o tempo. Em que eu aplique isso na minha vida. Em que eu pratique essa palavra. Em que eu ore realmente pelos que me peçam. E que eu realmente amo meus inimigos. Eu quero Senhor estar assim. Aí é onde entra o que o pastor falou. Que enquanto você se alimenta. Que enquanto você se alimenta do que te faz mal. Você está fraquinho espiritualmente. Enquanto você vai alimentando a sua carne. O espírito está frágil. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos. No capítulo 8. Se diz assim. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então se isso me faz mal. Eu não vou ver. Se isso me faz mal. Eu não vou buscar saber. Porque quando a gente está mal pastor. Não precisa ninguém chegar para contar para a gente não. A gente dá um jeito de querer saber. De ir atrás de quem sabe. De quem tem contato. De quem está doido para contar. Porque não falta quem queira contar. Não falta quem queira saber como é a sua reação. A respeito daquela situação. Deus está falando hoje para mulheres. Para de olhar. As redes sociais. Das ex-amantes do teu marido. O homem já esqueceu. Já está sendo trabalhado. E você está sofrendo por uma coisa que já passou. Agora ore para que a vida dela também siga bem. Deus operou o milagre. E você está aí se alimentando de algo que já passou. Você quer viver o novo. Você diz. Senhor eu quero a novidade de vida do Senhor. Deus eu quero um novo tempo. Mas não solta o passado. Eita Deus. Não deixa o passado. Está trazendo o passado para o presente. Irmã já aconteceu. Já aconteceu. Quando você começa a alimentar o espírito. Orar. Ler a palavra. Louvar. Falar com o papai do céu. Deixar de ver as coisas. O que acontece? Você vai ficando forte espiritualmente. Quando chegar o tempo de você... Você vai esquecer do que aconteceu? Não. Mas quando chegar o tempo de você poder entender que até pode ver que alguém vai chegar. Que você até pode se encontrar com essa pessoa. Você não vai sentir mais nada. Está tudo bem. Por quê? Porque você alimentou o espírito. Porque agora você está alimentado espiritualmente. Deus está dizendo. Para de orar. Para me fazer o que você quer fazer. Porque eu não faço o que você quer. Eu faço o que me apraz. Você não entende. Tem coisas, pastor. O que Deus permite na nossa vida. Não é que Deus quer. Ele permite. E nas permissões. O que acontece? A gente é trabalhado. A gente é tratado. E Deus está dizendo. Eu tratei você nessa situação. Então pronto. Passou. Eu me lembro de uma situação que me magoou demais. Eu já contei isso aqui. Gente. Sabe quando você não consegue parar de chorar por uma situação? Era comigo. E o que eu fiz? Eu disse. Senhor. Eu não consigo deixar isso sozinha. Eu reconheci. Eu disse. Deus. Eu não quero ter raiva. Mas eu estou tendo raiva. Eu não quero vingança. Mas eu estou querendo vingança. Eu sei que o Senhor não quer. Mas eu quero. Senhor. Eu sou uma serva do Senhor. Eu estou vivendo na Tua presença. Eu não aceito isso para a minha vida. Uma coisa eu tenho certeza. Eu estou sentindo isso. Eu estou querendo mal. Mas eu sei que isso não é do Senhor. Por quê? Porque a gente conhece a palavra. Então você sabe que não é de Deus. O Espírito Santo te incomoda. E eu disse. Senhor. Eu sei. Que não é do Senhor. Mas eu não estou conseguindo deixar de sentir isso. Eu não consigo pensar em algo bom. Porque eu só quero mal para essa pessoa. Porque ela me magoou demais. E aí. Vou para os pés de Jesus. Me lembro de chegar em uma congregação que eu costumava ir. E naquela tarde. Geralmente eu ia lá para o Senhor. Pela misericórdia dele usar a minha vida. Mas naquela tarde eu disse. Senhor. Me deixa aqui. Me deixa aqui. A pastora entendeu. Ela chegou até mim e disse. Se é hoje. Se é hoje. Pastora. Me deixa aqui. Me deixa aqui. E eu chorava. 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 E a única coisa que eu falava para Deus. É. Senhor. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu quero ir embora com uma certeza. O Senhor limpou o meu coração. Eu não consigo limpar o meu coração. Na minha maldade. Na minha humanidade. No meu coração enganoso. Eu não consigo deixar de sentir. Isso que eu estou sentindo. E eu sei que está me fazendo mal. A pessoa que me fez mal. Nem sabe disso. Não tem ideia do quanto eu sofri. Mas eu estou aqui. Pai. Te clamando. Limpa meu coração. Eu te dou liberdade. Jesus querido. Me faz sentir o que o Senhor quer que eu sinta. Eu quero orar por essa pessoa. Eu quero desejar o bem. Para ela. Irmãos. Deus fez uma obra tão incrível. No meu ser. No meu interior. Que eu me peguei orando. Para Deus chegar na causa daquela pessoa. Senhor. Tem misericórdia. Sabe quando você ora sinceramente. Não é falsidade. Não. Porque você falando com Jesus. Não adianta você. Ai Deus. Eu quero que você abençoe essa pessoa. No fundo do coração. Não é isso que você deseja. Eu realmente percebi. Que Deus tinha feito a obra em mim. Porque eu orei por aquela pessoa. Deus tem misericórdia. Não deixa mais. Ela ficar assim não. Sabe. Você amar aquela pessoa. Porque até então. Você olhava como se fosse seu inimigo. Agora você está orando de verdade por ela. Eu disse. Deus. Como isso faz bem para nós. Senhor. Chega na nossa vida. Chega na nossa causa. Então. E aí. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fechar a porta para tudo aquilo que vem para sujar o teu coração? Você está disposto? Eu estou Jesus. Fala com o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Tu habitas aqui. É meu pai. Eu vou te dar liberdade Espírito Santo. Não abre a porta. Não me deixe abrir a porta para nada. Que vá sujar. O cantinho que tu habitas. Que tu faz morada. Eu não quero. Eu quero ser limpa. Você vai passar por um processo. Qual é o processo? Hoje você está bem. Você sente que não está machucando mais. Que está tudo ok. Que você nem ouviu falar. Amanhã pode acontecer de você ouvir falar. De você lembrar. E continuar sentindo raiva. Acredite. É um processo. Deus sabe trabalhar na tua vida. Na nossa vida. Só se disponha. Vai lá Espírito Santo. Limpa. Quando você começar a pensar. Preste atenção. Comecei a pensar. Estou sentindo raiva. Começa a louvar. Comecei a lembrar. E aquilo está me trazendo. Uma revolta tão grande. Começa a louvar. Deus habita nos louvores. Ah irmã. Você não está entendendo. Eu estou pedindo. Mas é porque. Sabe. É mais forte do que eu. Deixa eu te dizer. Jesus é mais forte que você. Eu e você somos fraquinhos. Ele é grande. Ele é forte. Então pede a ele. Senhor. Eu vou começar a orar. Pai. Eu vou começar a declarar. E você começa a declarar em alta voz. Ei. É alta voz. Para trazer a realidade. Aquilo que você acredita. Aí você começa a declarar. Deus. Eu não odeio mais essa pessoa. Senhor. Eu amo essa vida. Deus. Eu quis tanto mal para ela. Mas hoje eu estou dizendo. Opera com o teu favor na vida dela. Aleluia. Pai. Em nome de Jesus. Eu estou aqui. Desse jeito. Orando dessa forma. Declarando essa bondade. É Deus. Que veio do Senhor no meu coração. Em nome de Jesus. Sobre essa pessoa. E você vai começar a perceber. O bem que vem é para você. É. Quando a gente ora. Agora pensa comigo. Quando a gente intercede, pastor. É você se colocando em favor de alguém. Diante de Deus. No mínimo do mínimo. Você está se relacionando com o Pai. Quando você está orando por alguém. Você já ganhou. Daqui a pouco você vai entender. Que tem um benefício incrível. Que é você não querer o que você quer. Mas é você orar pelo que Deus quer. Você aceitar a vontade de Deus. Isso é gerado em nós. Quem ganha mais com isso? Somos nós. Somos nós. E Deus está falando hoje. Porque. Essa angústia que está no teu peito aí. Irmã amada. Irmão querido. Está fazendo muito mal. É para você. Está refletindo na vida dos seus familiares. Está te acompanhando nos seus dias de trabalho. As pessoas olham para você. E vê a amargura. Está te fazendo muito mal. E não é isso que Deus quer para nós. Ele diz que. Dele vem o que? A paz. Ele nos quer. Vivendo a vida em abundância. Novidade de vida. Aleluia. Aleluia. E você vai ser esse instrumento de Deus. É. Que vive. Esse trabalhado Senhor. Esse adornado Pai. Em nossas vidas. Em nosso coração. Na sua noiva. Que é a igreja. Amém. Então se disponha. Então se disponha. Só se disponha. Se disponha. Porque o Pai. Ah. Ele sabe trabalhar. Aqui dentro. Essa região aqui. Não tem remédio. que limpe a sujeira. Que está na alma. Que passe. Um memedinho. na ferida aberta. Que coloque um curativozinho. Para fechar esse buraco enorme. Agora. O Espírito Santo. Ele passeia aí. Diga para ele. Espírito Santo. Vá nesse cantinho aqui. Que eu só acumulei. Sabe aquele quartinho. Que a gente tem em casa. Aquele depósito. Aquela dispensa. Que a gente rebola tudo. E de qualquer jeito. De qualquer jeito. Você está aí. Rebola lá. Quando você vai ver. Está tudo acumulado. Você não consegue nem achar. O que você achava. Que estava guardado. Espírito Santo. Pode aí. Pode rebolar tudo fora. Manda para fora. Quero deixar esse espaço. Todo livre. Para tu trabalhar. Para o Senhor agir em mim. Oh aleluia. Como é bom irmãos. Não permita. Que esse orgulho besta. Em peça de você viver. As maravilhas de Deus. É orgulho sim. Jesus está respondendo. A crente está dizendo. Ah Deus. Mas o Senhor sabe. Você está querendo. Você está querendo argumentar com Deus. Ah Senhor. Mas é porque o Senhor sabe. Realmente é muito difícil. Ah Deus. O Senhor sabe. Porque olha Deus. O Senhor sabe que eu não. Deus não está falando. Se você fez. Ou que você não fez. Deus está dizendo. Se disponha. Porque eu quero você livre. Para viver. Me diz uma coisa. Se eu estiver com a minha casa toda bagunçada. E eu sei que dá trabalho. Alguém chega. Com todo o amor do mundo. E diz. Ângela. Estou vendo aqui. Minha filha. Está tão difícil. Não é para você colocar essa casa em ordem. Aí eu digo. Tá. Quer que eu te ajude. Você acha que eu vou dizer que não quero. Você me ajuda. Ela diz. Vamos hoje. Ela diz. Agora. Está disposta. Eu estou. Bora tirar o dia para fazer faxina. É o que Deus está chamando. Deus está chamando você para isso. Porque a casa é. O coraçãozinho aí. É teu. Quem abre a porta do coração. É você. Ele está dizendo. Bora. Você diz. Bora. É tão lindo trabalhar de Deus. Pastor. Porque. O Senhor nos mostra como. Nós somos parceiros de Deus. É como na intercessão. Deus precisa. Pastor. De mim. Para operar na vida. Do pastor. Deus precisa de mim. Para operar na sua vida. Maria Lima. Na sua vida. Vânia Farias. Não. Deus não precisa. Mas Deus quer. Aprove ao Senhor. Realizar as suas maravilhas. Operar nas nossas vidas. Através de nós. Através da gente orando. Através da gente intercedendo. Ele dizendo. Eu quero você participando comigo. Você. Ser. Colaborador. Co-participante do milagre da vida do irmão. É o que nós estamos fazendo hoje. Deus. Eu quero. Eu me disponho. E para os nossos irmãos. Nós oramos Senhor. Para que eles também. Se disponham para o Senhor fazer essa obra. Nos coraçõezinhos deles. Para que esses corações sejam. Limpos. E espaço. Que o teu espírito se sinta totalmente à vontade. Aquela casa que você diz assim. Vai. Fica à vontade. A casa é sua. Essa casa é sua casa. Você deixou essa casa para o Senhor. Nós deixamos ela. Para o Senhor. Jesus. Então. Faz isso. E deixa o Senhor atuar. Gerando em você. O desejo de bondade. Não de maldade. O perdão. Não a vingança. A cura. E não a resistência. Por acumular tanta amargura. Amém. Deixa a benção em Cristo Jesus. Aí agora vem uma pergunta. Que eu fiz a Deus nessa madrugada. Eu fiz a Deus a pergunta. Eu disse. Senhor. Mas se. Se a gente recair. Eu estou prometendo ao Senhor. Que eu não vou mais olhar a rede social. De quem me feriu. De quem me magoou. Mas se eu cair Senhor. Eu estou fazendo um voto. E a tua palavra diz. Que é melhor que não vote. Do que vote se não pague. E a tua palavra diz. Que quem não paga voto. O Senhor destrói o que está em suas mãos. Ou seja. As bênçãos que o Senhor já deu. Então eu fiz um voto. E eu sei o quanto é sério fazer um voto com o Senhor. Sabe o que foi que ele me disse? Se você cair. Estenda a mão. Sobre a vida daquela pessoa. E ore por ela. E abençoe ela. O que Deus me falou foi que a única justiça que nós temos que buscar é a justiça dele. O Senhor disse. Busca-me eis e me acharei quando me buscares de todo o teu coração. Ele também falou. Busque a justiça de Deus. E o seu reino. E as demais coisas. Os serão acrescentadas. E a irmã Janice Silva. Que lá de Londres. Ela colocou uma cirurgia espiritual. É. Uma cirurgia espiritual. A cirurgia estirpa os tumores. Arranca os nódulos. Corta a carne podre. Muitas vezes você vê uma pessoa andando sem uma perna. Sem um pé. Sem um braço. Você fala. Tadinho. Tadinho. Tira uma parte dessa pessoa. Agora o que você precisa entender. É que se ela tivesse ficado com aquela parte. Aquela parte teria infeccionado todo o corpo. E ela teria morrido já. O encontro hoje aqui é forte. Que a melhor coisa. Que Deus faz é quando Ele nos confronta. E como eu gosto dos confrontos de Deus. Eu amo. Eu amo quando Ele me confronta. Eu amo quando Ele diz assim. Você está errado Chico. Não foi para isso que eu te chamei. E essa palavra hoje. Uma palavra de edificação. E talvez você esteja dizendo. Mas. Eu faço isso todo dia. Toda hora. Eu estou olhando as redes sociais. Eu estou querendo notícia. De quem me fez o mal. Para ver se essa pessoa já está pagando. Para ver. Se essa pessoa. E se eu caí. O que Deus disse para mim. Ele disse para você. Estenda a mão sobre a vida dela. E diga. Deus abençoe essa vida. Mas não diga só isso não. Diga também Senhor. Se há alguma falsidade do meu coração. Tire. Tire Senhor. Eu quero ter um coração sincero. Diante de Ti. Eu quero ser purificado. Pelo fogo do Espírito Santo. Como ouro provado. Eu quero ser provado e purificado. E Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus. Cantando esse hino belíssimo. O que chama-se. Começa de Deus. Muito bem irmãos. Eu quero. A gente começou a falar sobre. Sobre comportamento. Não foi? Sobre mudança. E hábito. Eu quero encerrar. Trazendo uma palavra. Quem está falando aqui. Para chutar o dedinho. De quem é. É. Deixa eu ver quem é. Aqui. É. A preferida. Que eu não sei quem é. Diga seu nome. Ela. Ela. Deve ser parente. Nossa. Sobre. De dedinho. Era meu tio. Lá de Porangato Goiás. Ele pintou. Até o último dia. Ele pintava. E o dedinho. Teve uma história. Ele hoje. Já dorme em Cristo. Teve uma história dele. Interessante dele. Eu vou até contar para a gente. Um pouquinho de humor. Aqui no Codular. Esse tio dedinho. Ele era um fazendeiro lá. Tinha uma. Vendia matéria de construção. E em mão da minha mãe. E ele pintava os cabelos. E quando foi um dia. Ele era muito vaidoso. Um dia ele estava assim. Fora na calçada. A minha relogioaria. Era no prédio dele lá. E ele estava na calçada. Conversando com a menina nova. E começou a chover. Aquela neblininha. E a chuva pegou nos cabelos dele. E ele pintava com uma tintura. Na época. Eu nem me lembro. Aquela tintura antiga. Era muito famosa. E aí a menina olhou para ele assim. Ele ficou olhando para ela. A menina admirada. Olhando para ele. Ele achou que a menina estava achando ele bonito. Aí ele disse. O que foi minha filha? Ela disse. Essa garapa preta que está correndo aí no canto da sua orelha. Pronto. Quando ele passou a mão. Era o cabelo. A tintura saindo. Foi uma carreira para dentro de casa. Mas a gente ria tanto disso. Ele era muito engraçado. Ele o achava muito de brincadeira. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre. A gente começou a falar sobre libertação. No começo. Eu quero encerrar. Antes da oração do azeite. Da oração de cura. Eu quero falar um pouquinho sobre os traumas. Os traumas. Porque se você for olhar direitinho. Quantos traumas a gente não tem? Será que você consegue encontrar alguém na vida que não tenha nenhum trauma? Eu sou capaz de dizer que não. Se você. Está dizendo hoje Deus falou comigo através de você e sua filha. Amém. Como é seu nome? Bota o seu nome aí. Você é filha de quem? Você é da família talvez Celedonio. A Bola. Ela está dizendo é a Bola. É a filha de Dedinho Bola. Van Ilma. Não, você como eu me lembro dela. É. Bolinha linda a Bolinha. Linda ela. Lembro demais. Ela tinha uma filha de Bolinha. Hoje ela não é mais gorda, né? Mas tinha uma filha de Bolinha porque ela era bem gordinha. É filha dele. Era um mulherão. Eu sim. Me lembro de... Nem me lembro de tu, menina. E aí, meus irmãos. Dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. Mas precisamos entender que quando o Espírito Santo chega. Ele vai ocupar os espaços. E ele vai ocupar os espaços das mais diversas áreas das nossas vidas. Porque você tem a sua área financeira. Você tem a sua área sentimental. As pessoas você ama. A sua área de um amor mais íntimo. Digamos assim. Do esposo, da esposa, do namorado, do noivo. Você tem os filhos que você ama. Se você tem filhos. Aquele momento que você é... Aquele momento que você é filho ou é pai ou é mãe. Então ele chega para ocupar isso. E quando ele chega... O Espírito Santo de Deus que vem a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando ele chega... Ele chega para... Sarar as feridas que tem naquelas determinadas áreas. Ele vai encontrar pessoas dizendo... Ah, eu tentei abrir uma loja. Eu tentei isso, tentei aquilo. Funcionários me botaram na justiça. Minha loja quebrou. Minha vida isso, minha vida aquilo. E ele vai resolver aquela parte. Mas o Espírito Santo que está nessa parte curando esse lado da sua vida. Ele também precisa curar... Daquelas... Daquelas palavras que você ouviu. Que se transformaram em raiz de amargura. Se transformaram em trauma. Ouviu da sua mãe, do seu pai. Ouviu de alguém da família. Às vezes uma coisa até mais grave. Um abuso. Quando criança... Ou mesmo depois de adulta. Então ele chega... Quando ele chega... Ele já chega dizendo assim... Eu vim para... Resolver. Porque Deus quando entra na nossa vida... Ele entra para resolver. Deus não entra para se acomodar. Deus entra nas nossas vidas para trabalhar. Ah, mas... Eu tinha uma amiga que eu queria muito bem a ela. Ela era tudo para mim. Eu contava toda a minha vida para ela. E ela saiu da minha vida. E saiu falando de mim. Contando meus segredos. Colocando tudo em público. Hoje... É ou não é? Olha o trauma. Eu aconselhei uma menina... Que... Lá do Paraná. Eu até não... Não vou falar o nome dela. Claro que não. Mas eu tenho autorização dela para comentar sobre isso. Porque eu disse a ela... Muitos passam pelo que você está passando agora. A mãe dela ligou para mim e pediu que eu falasse com ela porque ela estava à beira do suicídio. Porque namorava um rapaz. Ficou noivo dele. E ele pedia nudes dela. E ela fazia as fotos e mandava para ele. E quando o namoro acabou... Ela foi numa lanchonete onde ele estava com a namorada e bateu na namorada dele ali. Naquele momento ela revoltada porque ela contava com o casamento. E ela estava num desespero muito grande porque ela já era uma mulher... Na cabeça dela. Porque ela era uma mulher jovem. Ela tinha 26 anos. Mas ela achava... Ela era... O sonho de ser mãe... No coração dela... Estava sendo impedido quando aquele noivado foi rompido. E uma das características que mais marcou ela... Uma das palavras é quando ele dizia... A gente já é noiva. A gente vai casar. O que é que tem? Eu vou ver você nua. E ela fazia os nudes e mandava. E ele pegou, postou na internet. E botou num grupo de amigos. Olha que área para o Espírito Santo trabalhar uma decepção amorosa. Olha que área para o Espírito Santo trabalhar uma mulher... Cujo marido agora já não está mais do lado dela. Está ao lado de outra. E na cabeça dela... Algumas mulheres chegam a ficar de frente ao espelho. Olha para seu corpo. E na cabeça dela esse é o corpo que ele rejeitou. Mas eu estou assim porque eu tive filhos dele. Porque dei amor a ele. Porque... Eu quero hoje falar muito sobre isso. Porque eu quero falar sobre cura interior. Sobre raiz de amargura. Porque eu também... Ative meus traumas. Eu posso dizer que tive? Não. Eu não tive. Eu tenho. Só que hoje eles estão curados. Mas eu... Tenho. Eu me lembro? Eu ia dizer. Eu só posso dizer... Tive... Eu tive um carro. Cadê ele? Não. Não está mais na garagem. Eu vendi faz tempo. Foi embora. Eu tive uma casa. Eu mudei daquela casa. Já moro noutra. Nunca mais voltei nem lá. Então tive. Mas eu posso dizer que tenho traumas. Que Deus trabalhou. Que o Espírito Santo trabalhou. E que hoje eu estou livre deles. Mas eu quero falar para pessoas. Que tiveram. Porque às vezes você foi sarado de alguns. Mas não de outros. E se você foi sarado de uma ferida no pé. E agora está com ela na mão. Até tem ferida. Está tendo dor. Está tendo inchaço. E se não for tratado. Vai virar infecção. E é isso que eu quero falar hoje. Sobre a cura do Espírito Santo e Deus. De Jesus Cristo. Sobre os grandes traumas das nossas vidas. Sobre as grandes dores que nós sofremos. Que não adianta você ir na farmácia. Me der. E dê esse remédio para dor. Não vai resolver. Por quê? Porque é na alma. E para dores na alma. Só existe um remédio. A presença de Deus. Não existe outra forma. Eu estava dizendo para a pastora Angela. Porque tem dias. Que você está tão oprimido. Oprimida. No caso das mulheres. Você está tão sufocado. Por aquilo que acontece na sua vida. Por coisas que você espera acontecer. Que não aconteceram ainda. Você está tão sufocado. Que você não aguenta vestir uma roupa apertada. Toda de sua falta. Tem ou não tem assim? Quem já passou por isso. Coloque eu pastor. Eu já passei por isso. E você vestir uma roupa. Não. Isso aqui está me apertando. Tira. Não. Tira. Você não aguenta vestir. Você quer uma roupa assim. Igual essa hoje. Hoje eu disse. Eu vou vestir uma camisa solta. Bem solta. Eu quero ficar bem à vontade hoje. Hoje para vir fazer esse culto no lar aqui. Eu não suportaria uma camisa manga comprida. Uma gravata e um paletom. Hoje eu não suportaria. Não dava para mim vir fazer assim. Olha. A Lejana e Silva já colocaram assim. Tem dia que você. É ou não é? Tem dia que você chega na sua casa. Depois de um dia na rua. De luta. A vontade que você tem é tirar a roupa e ficar pelado. Pelado como nasceu. Totalmente à vontade. Por quê? Porque você quer a liberdade. Porque nós fomos feitos para o paraíso. Deus não nos fez para viver em nenhuma prisão. Deus nos deu um espírito de liberdade. Um espírito que ama. Imagine Adão. Peladão no paraíso. Eva. Quando o pecado veio. Quando a desobediência veio. Eles tentaram cobrir seus corpos com parreira. Já estavam se oprimindo com aquelas folhas. Que eles não precisavam usar antes. Quando viviam. Na inocência que Deus colocou em seus corações. Então hoje nessa palavra. Deus está dizendo assim. Liberte-se daquilo que lhe oprime. Arranque. Que você tem dentro de você que te faz sofrer. Aquilo que cancela a sua alegria. Porque muitas pessoas recebem um presente e dizem. Oi que coisa linda. Muito obrigado. Olha você trouxe a ovelhinha do jeito que eu amo. Obrigado. Ela está sorrindo por fora. Mas por dentro. Por dentro está moída. Está triste. Está abatida. Porque as lembranças de um passado não conseguem sair da sua mente. Você não consegue se livrar. De coisas que aconteceram. Que te fizeram sofrer. De palavras ásperas. De às vezes até espancamento físico. Sabe. Palavras que te feriram. Vinde de pessoas que você ama. Você não consegue se livrar. Você até tenta. Mas não consegue. E as palavras que mais nos ferem. São palavras desferidas. Como pedradas. Pelas pessoas que nós mais amamos. Os filhos. Os pais. O esposo. A esposa. Sabe. A pessoa. Aquele amigo mais íntimo. Aquela amiga mais íntima. Meu Deus. Como dói. Como dói. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas. Que já passaram pelo que eu passei. De ouvir uma palavra. E ficar pensando nessa palavra. Uma semana inteira. Pensando naquilo ali. Uma semana inteira. Gestos. Que fizeram o que você disse. Mas. Eu não esperava isso dessa pessoa. Sinceramente. Eu não esperava. Eu não esperava. Porque eu tenho dado amor. Eu tenho. Até recebido o amor dessa pessoa. E ela reagia agora. Desse jeito. Contra mim. Ou seja. Contra mim. Que só faço bem. Só desejo bem. E você fica. Porque nós temos a sensibilidade. Do Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando você. Pega aquelas coisas todas. E começa a juntar. Daqui, dali. Daqui, dali. Daqui, dali. Deus fica olhando e diz. Está juntando. Pronto. Vou pegar tudo. E jogar na lata de lixo do céu. Está juntando. Mas quando você junta. Se abraça. Com todas aquelas amarguras. Com todas aquelas lembranças. Que te faz sofrer. E depois bota tudo no seu lugar. E vai buscar toda a vida. Toda a vida que você quer sofrer. Você vai buscar. Mas não deixa Deus ir lá tirar. E Deus. Ele quer a nossa permissão. Arrancar de nós tudo isso. Quando nós conseguimos superar isso. Como é que eu sei que eu superei? É quando você conta com um sorriso. Aquilo que aconteceu. Que na época te fez chorar. É. É quando você conta. Uma história. Que você chorou muito na época. Às vezes chorou durante meses. Anos. Mas agora curado pelo Espírito Santo. Por Jesus Cristo. Você conta. E sorri. E sorri. Sofrer. Eu sofria demais. Porque ele não me respeitava. Eu estava tão cega por aquele amor. Que quando nós nos separamos. Eu fui perceber. O quanto eu era bela. De rosto. De corpo. E de alma. E ele feio. Feito um caboré. O homem era feio. Quando eu olhei para a fotografia. Eu e ele. Eu disse. Meu Deus. É a própria bela e a fera. Hoje ela estava rindo. Mas no passado. Arrancou lágrimas. De sangue. De sofrimento. Mas ela estava curada. Então estar curado. É lembrar do que passou. Mas brincar. Sorri. Passou. Já era. Vai passar. Pastor. Eu estou assim. Pois vai passar minha irmã. Ela vai passar. Deus vai entrar nesse quarto. Do teu sofrimento. E vai tirar isso daí. E tu vai entrar depois nele. Dizer. Aqui é que morava aquela dor. Morava. Está no passado. Não mora mais. Porque Deus tirou. Deus levou. Deus afastou. Está entendendo? Hoje. O culto de hoje. Deste sábado. Dia 3 de junho. Deus marcou. Para falar com você. Sabe na dieta faxina. Hoje Deus está faxinando. No meu coração. No coração da pastora anjo. No seu coração. Hoje Deus está faxinando. No nosso coração. Arrancando as mágias. Arrancando as dores. Arrancando os sofrimentos. Hoje Deus está trabalhando. Fazendo a limpeza. A partir de hoje. Você vai se sentir mais leve. Em nome de Jesus. No poder do sangue. Do Cordeiro de Deus. A partir de hoje. Você vai se sentir mais leve. Para que pastor? Pastor. Para que você seja feliz. Meu irmão. Meu irmão. Para que você seja feliz. Quem é que é feliz. Carregando carga. Uma coisa. É você carregar as pessoas. Aqui. Aqui. Presta atenção. Aqui. É aqui. É uma coisa. E outra. É carregar aqui. Aqui. Carregar aqui. Como se carrega um bebê. É lindo. É maravilhoso. Se abraça. Se beija. Mas carregar nas costas. Tem mulher que está carregando um homem aí. Que é um peso. É uma cruz. Ah Deus. Ah Jesus. E Deus quer tirar daqui das costas. E botar aqui. Deus sabe. Às vezes tem coisa pastor. Que Deus muda só de lugar pastora. Deus muda só de lugar. Quando Deus tira das costas. E coloca aqui nos braços. Entendeu? Porque eu digo isso. Porque eu já passei por isso. Eu gosto muito de falar de mim, meus irmãos. Porque eu tenho 63 anos. Eu já vivi coisas. Eu estava agora em Natal. Eu e o Joatã. A missionária parecida. A pastora. E minha irmã Fátima. E nós fomos tomar um cafezinho. Lá no Midway. E nós chegamos assim. Tinha seis senhorinhas. Seis senhorinhas. Seis vovozinhas conversando assim. Que vejo. Foram lá tomar um café. Seis conversando. Coisa mais linda. Tudo da cabecinha branquinha. Me deu vontade de ir lá. Beijar tudo. Mas ele podia não entender. O atrevimento do pastor. Aí eu cheguei e fiquei. Aí eu sentei aqui. Mas o Joatã. Ficamos tomando um cafezinho. E elas ficaram assim. E o Joatã olhou para mim. Aí Chico aí. Aí vovozinha. Eu falei. Isso tem muita história para contar. E o Joatã caiu na gargalhada. Todas elas provavelmente acima dos 70, 80 anos. Então quando você chega. É uma certa época da sua vida. Você tem histórias para contar. E hoje Deus está dizendo assim. Eu quero que você conte. Mas conte com alegria. Espera aí Deus. Eu vou contar com alegria. As dores que eu sofri no passado. O sofrimento que eu passei. As lágrimas que eu chorei. As amarguras. Sim. Deus está dizendo sim. Por quê? Porque eu curei as feridas. Eu tenho aqui. É nessa mão e nessa. Pronto. Aqui. Uma cicatriz. Está vendo? Que pastora é. Quando a pastora Anja estudava na escola das freiras. Lá em Goiás. Isso aqui é uma cicatriz. Ela não está apagada. Também sabe. Essa cicatriz tem o quê? Essa cicatriz tem mais de 40. Não. Eu tenho 63. Ela tem uns 38 anos. Essa cicatriz. Essa cicatriz. Foi eu quando peguei um cachorro que ia morder as crianças. Um cachorro. Pastor alemão capa preta. Eu entrei na frente dele. Acarrei ele pelo pescoço. E ele me mordeu aqui. Estraçalhou minha mão na época. Mas eu segurei aquele cachorro. Na época. Menino. Eu fiquei doido para matar aquele cachorro. Hoje eu fico feliz. Porque Deus me deu essa experiência. De defender aquelas crianças. Porque aquele cachorro. Poderia ter pegado uma jugula. De uma criança daquela. Ter matado. Mas hoje eu me lembro com alegria. Mas no passado eu tive raiva. E outras coisas que eu passei na vida. Que eu tive raiva. E que hoje não tenho. Como uma pessoa que eu já odiei. Vocês conhecem o testemunho. Que Deus me fez precisar dela três vezes. Hoje eu lembro dela com carinho. Eu lembro dela com gratidão. Eu lembro de Deus. Porque eu sei que Deus transformou o ódio em amor. E hoje Deus está fazendo algo tremendo aqui. Querendo transformar. Presta atenção. Que Deus está falando com você. Comigo. Com você. Está falando conosco. Ele está dizendo assim. Eu quero transformar o ódio em amor. Como? Está aqui o copo de ódio. E como é que você vai transformar em amor? Deus está dizendo. Eu vou botar um pouquinho do meu sangue aqui. Da água do Espírito Santo. Vou pegar a minha cruz. E vou misturar. Aí você vai beber. Já não amarga mais. O que era amargo ficou doce. Interessante. As águas amargas de Mara ficaram doces quando o lenho foi jogado dentro. Deus está dizendo assim. Hoje eu quero transformar a tua vida. Para que você tenha o final de semana mais feliz da tua vida. Para que você se sinta livre. Liberto. Solta. Solto. Para amar e ser amado. Hoje Deus está dizendo assim. Estou fazendo uma faxina no teu coração. Na tua vida. Estou varrendo tudo. Porque Deus não joga sujeiro debaixo do tapete não. Joga mais tudo. Hoje ele está atirando. Não mesmo. Ele está atirando tudo. Ele está mudando tudo. Ele está arrancando tudo. Ele está dizendo assim. Me dá oportunidade de faxinar na tua alma. No teu coração. Ele tem muito para nos dar. Eu estava dizendo à pastora. Que eu preciso contar para vocês. Porque é uma experiência vivida por mim. Lembra da mensagem inicial do culto lá? Eu estava vendo um vídeo na internet. De uma pessoa que saiu da minha vida. E me fez sofrer muito. Porque era uma pessoa que eu amava muito. Amava não. Eu amo. Eu amo. Eu não amava não. Eu amo ainda. E eu estava olhando para aquela pessoa. Vou confessar meus irmãos. Vou confessar. Eu disse para a pastora. Eu olhei aquela pessoa. Ela estava com isso aqui. Tudo preto. Preto. Como quem tinha perdido muitas noites de sono. E aquela pessoa falando. E a expressão dela. E o rosto. Era de uma tristeza. Muito grande. Eu via na alma dela. Uma tristeza. E eu sei. Eu estou falando de um homem. Não é mulher não. É um homem. Eu sei que. Como eu senti falta desse irmão. Ele sente de mim. Porque nós fomos bons amigos. Nós caminhamos juntos muitas vezes. Viajamos juntos muitas vezes. E que por mim e por ele. A gente nunca teria se afastado um do outro. E eu fiquei olhando para ele ali. E naquela hora que eu estava olhando para ele. Esse coração do homem. Quis se alegrar. Em ver e imaginar que ele estivesse sofrendo. Porque tinha saído de perto de mim. Olha que egoísmo besta. Que coisa mais tola pastora. Eu tenho que dizer isso para vocês. Porque eu sei que vocês passam por isso também. Eu sou humano igual vocês. Mas também sou cheio do Espírito Santo igual vocês. Quando eu desliguei aquele vídeo. Menino bateu uma tristeza no meu coração. Como se o Espírito Santo tivesse saído de mim. Angústia. Você sabe o que é que é angústia? Quem foi que já sentiu aquela angústia? Aquela angústia de um vazio tremendo dentro assim. De dizer. Meu Deus. De você achar que ia morrer. Eu confesso a vocês. Que eu quero ser o mais sincero possível com as minhas ovelhinhas. O mais sincero. Irmãos. Eu no quarto daquele hotel. Me bateu uma tristeza. Olhei para minha esposa. Queria chamar ela para orar comigo. Mas Deus estava dizendo. Não é você e ela. É eu e você aqui. Deus estava dizendo. Ela não tem nada a ver com isso. Ela sabe por que ela está dormindo. Porque ela está dormindo um sonho. E tendo os sonhos do justo. E você não está sendo justo. E Deus. Deus deixou que eu vivesse aquela angústia. Por um momento muito longo. Que eu cheguei a. Eu tentei deitar. Tentei dormir. E não consegui. Voltei. E me sentei lá de novo. Fui ler a Bíblia. Mas eu lendo a Bíblia. Deus fala comigo tremendamente. E só quando eu disse. Senhor me perdoe. Arranca. O que ainda existe do velho homem dentro de mim. Tire Senhor. Me ajude. A tua palavra diz. Que se o filho. Jesus Cristo. O teu filho. Nos libertar verdadeiramente. Nós seremos livres. Eu quero ser livre dessa angústia. Quando eu clamei a Deus. Eu tinha passado a noite lutando como Jacó no vale de Jaboque. Lutando com Deus. Quero insistir. Em ser o velho homem. E Deus dizendo. Não. Eu vou te abençoar. A alva está chegando. Você sabe o que era que o anjo estava dizendo para Jacó. Me deixa embora que a alva está chegando. Ele está dizendo. Teu tempo está acabando. Está acabando. E naquela hora. Quando eu faço esse clamor a Deus. Foi que eu senti um alívio. Um alívio muito grande. Eu senti um alívio na alma. Uma paz. Uma paz tão grande naquela hora. E eu disse. Meu Deus. Aquilo foi tirado de dentro de mim. Eu me deitei e adorreci. E a minha esposa viu quando eu deitei na cama. E disse. Amor agora que você está deitando. Eu disse agora. O que você estava fazendo? Eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Deus marcou encontro comigo ali. Hoje Deus marcou encontro com você aqui. Neste culto. Para dizer a você. Por que sofres tanto? Por que insistes tantos em sofrer? Por que tu não olhas para o que eu faço? E fica olhando para o que tu mesmo faz? Alá, açúcar, decantarás. Por que tu fica olhando para o que tu faz? Para o que tu cria? Tu cria toda essa prisão. Essa masmorra. Tu cria esta gaiola. E fica como um pássaro preso. Com as asas batendo. Querendo voar. E não sai da gaiola. Eu vou lá. Abro a porta. E tu não quer sair. Hoje Deus está dizendo assim. Liberte-se. A porta está aberta. Deixa ir embora. Tudo que te faz sofrer. Hoje Deus está falando ao teu coração. Dizendo assim. Este encontro. É um encontro de libertação. Este culto no lado. Este sábado. É um culto no lado de libertação para a tua vida. Você vai ouvir essa mensagem em outros horários. Em outros dias. Mas é de libertação para a tua vida. Deus marcou um encontro com você aqui no canal hoje. Para dizer a você. Deixa eu te libertar. Porque tu pode até ficar preso aí no ódio. No desejo de vingança. Tu pode até ficar preso aí. Nessas qualidades que não tem nada a ver comigo. Agora eu não ficarei com você não. Para mim ficar com você. Você tem que aceitar eu entrar. E limpar a casa. Deixa eu entrar e limpar a casa. O teu coração. A tua vida. Para você ter paz. Você sabe como é que tem algumas pessoas que estão agora. Porque Deus está me mostrando, pastora. Pastora, tem gente agora. Que está assim. Entendendo a mensagem. O coração está chorando. Dizendo a verdade, Deus. O coração está chorando, mas está fechado, pastora. Está fechado. E Deus está dizendo, abre a porta do coração agora. E sabe o que é que Deus está mandando eu fazer agora? Ele está falando aqui comigo, dizendo assim. Ore. Para que a porta seja aberta. Que porta? A porta da alma. A porta do coração. Para que eu realmente entre. E limpe tudo aí. E eu vou orar com a pastora Ângela. E Deus vai fazer a limpeza. Chegou a hora da limpeza, irmãos. Você sabe aquela hora que você liga o aspirador? Chegou a hora de ligar o aspirador espiritual. Chegou a hora de você dizer, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Entra na minha vida. Cura minhas feridas. Você sabe como é que o diabo te chama? Desamparado, desamparada. Por que, pastor? Porque ele quer que você se sinta assim. Ele quer que você se sinta ninguém. Ele quer que você se sinta nada. O inimigo quer que você se sinta nada. Está vendo Davi aqui? Você tem que ser como uma criança, como Davi aqui. Jesus Cristo disse, aquele que não se fizer como uma criança. Não herdará o reino dos céus. Esse é Davi, o filho. Pastora, botei ele no seu colo aí. Estou cheirosinho. Está muito cheirosinho. Davi, senta aí. Meu filho vai orar com o vovô. Ele não quer que chame ele só de Davi, não. Ele quer que chame ele pastor Davi Gabriel. É sim. Glória a Deus, né? Ele fala assim. Davi, ele fala. Não, Davi não. Pastor Davi Gabriel, né Davi? Nós vamos orar agora. Olha, que bom que ele chegou aqui agora. É de Deus. Nós vamos pedir a Deus para sermos igual criança. E tem mais. Não vamos orar de olho fechado. Vamos orar de olho aberto. Sabe para quê? Para ver sair as coisas que Deus está tirando. E ter forte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Essa oração é uma conversa. Essa oração, Deus, é uma autorização. Nós estamos, nesta oração, dando legalidade para o Senhor entrar em nossos corações. E tirar tudo, Deus. Tudo que não te pertence. Pai querido, tudo que não faz parte do teu reino, que não faz parte dos teus planos, dos teus projetos para a nossa vida. Limpa agora, Pai. Pode tirar. Mesmo que vá doer, Deus. Tira. Mesmo, Deus, que a gente sinta aquele vazio, porque a gente sente falta até do que é ruim, Deus. Mas, Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor tire agora de dentro de nós Todo trauma, todo medo, todo desejo de vingança, todo rancor, todo ódio. Limpa tudo, Pai. Hoje, uma faxina está sendo feita no nosso coração, na nossa alma. E nós queremos ser livres. E tomamos posse, Deus, da tua palavra que diz, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus, teu Filho Jesus, está nos libertando. Pode arrancar tudo, Pai. Arranca tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, Davi, diga, como é o seu nome? Gabi Gabriel. Não, mas aí você disse, como é que você quer que chame você, pastor? Gabi Gabriel. Pastor Gabi Gabriel. Ele agora inventou esse negócio, agora não é? Agora terminou? É. Agora terminou. Qual ovelhinha mais bonita? Ele disse que é essa aqui. Alex. Ele gosta de ovelhinha, hoje já chegou aqui o recarrado com ovelhinha. Ele, ó, ficou olhando a vida. Olha como ela é fofinha. Deixa ela dar um beijo em você, deixa ela dar um beijo. Pô, em cima ali, olha, Davi, como ela é linda, né? Olá. Olá. Essa ovelhinha, essa ovelhinha parece com sua mãe, com Isla. É bonita, igual ela, né? E esse aqui parece com seu pai, cala de leão. Essa ovelhinha tem uma cara de leão, olha. Seu pai é brabo? Não. É nada, né? Seu pai é doce, né? Meu pai é legal. Meu pai é legal. É, amém. O papai deve estar te assistindo. Beijão. Muito bem, amados, queridos, Deus abençoe sua vida. Que culto lindo hoje, né? Eu estou leve, muito leve aqui, me sentindo muita vontade para a glória de Deus, né? Que bom as nossas ovelhinhas. Um beijo. Fica na paz, né? Deus abençoe. Nós queremos agradecer, amados, pela sua companhia aqui. Agradecer. Olha, Davi, vai subir na oito aí. Olha. Olha.